Salve galera ligado no canal, começando mais um vídeo, o vídeo é um rápido rapaziada daquele jeito Se é novo e chegou agora já vai deixando seu like aí abaixo, se inscrevendo no canal tá beleza Galera, comprei um presentinho pra ela, vou tá filmando aqui mostrando pra vocês, pra vocês ver a reação dela Tá beleza, e acompanha aí o vídeo, o presentinho que eu comprei foi esse daqui Comprei esse guidon, um guidon novo pra ela, ter força, acho que ele deve ser bom Seguidonzinho aqui, vou tá mostrando pra ela aqui e acompanha a reação dela Acho que ela vai gostar, é o primeiro acessório que eu compro pra ela Tirando slide, mata cachorro, nem conta, esse é o primeiro acessório que eu realmente compro pra ela E acho que ela vai gostar Acompanha aí galera, falando baixo aqui pra ver se ela não escuta É nóis, tamo junto aí ó Presentinho pro pai Presentinho Tá vendo aí? Tá vendo aí rapaziada, ela tá sorrindo É isso aí, presentinho novo pra ela Acho que vai ficar bom Presentinho, pai merece É o guidon tefus Ele não é tão largo como o Ox Mas é bom, é um guidon que a galera usa muito em trilha Em moto de trilha, CRF E é isso aí Acompanha o vídeo aí, tô indo na oficina colocar Acompanha o vídeo, deixa o like Se inscreve É nóis, brau E aí rapaziada, já tô aqui na oficina de Onimotos Tô com o lema aqui, já começou a tirar o guidon O guidon original da moto, vai botar o O T-Force nela Vamos ver aí como é que vai ficar Acompanha o vídeo É isso aí rapaziada E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí galera, já desmontamos aqui Começar a colocar os alongador E vamos ver como é que o guidon vai ficar Eu acho que vai ficar legal viu galera O que é que vocês acham aí Esse é mais baixo, por isso tem que ter o alongador Como ele é mais baixo Sem o alongador ele ia ficar assim Ia ficar legal Com o alongador ele tem que ficar mais ou menos assim É o ideal pra Bróis É esse aqui mesmo O ideal Não sei nem qual o tamanho dele Não sei nem se tem tamanho É É tudo uma coisa só Mas eu pedi o cara lá pra Ele perguntou qual era a minha moto Eu falei que era uma Bróis E ele me deu esse daqui Não lembro o nome da loja que eu comprei Mas foi lá na Clarinda Clarinda de Queiroz aqui em Fortaleza Vamos ver aí É nóis É nóis Se inscreva no canal. 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 É isso aí galera. Deu tudo certo. Coloquei o guidão no canto. Tá top. Provavelmente próximo acessório que eu vou comprar aí. Eu vou ver se eu compro os retrovisores da AXT. Vou ver se eu coloco nela. Vou ver se eu compro pela internet. Gostei. Gostei. Só que tô achando estranho. Tava diferente. Mas tá top. Se eu precisar eu mesmo vou levantar mais um pouco. Abaixar mais um pouco o guidão. Ajeitar e regular as manetes aqui. Eu deixei ela alta. Mas tô estranhando. Tamo vendo o que é que dá. Se eu me acostumar beleza. Se eu não me acostumar eu vou dar uma mudada aqui um pouco. Ver se eu baixo as manetes. Ou deixo alta mesmo. É isso aí. Esse foi o vídeo. Se não é inscrito se inscreve rapaziada. Leandro Marcos Motovlog aqui de Fortaleza. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é bravo rapaziada. É nóis. E aí